Olá, senhor, muito bem-vindo ao meu canal para mais vídeos, meu nome é Jando Santos Souza, esse aqui é o canal, é o touro, é o tourito. Bom, rapaziada, é o seguinte, correria total, estão faltando aí aproximadamente 3 semanas, mais ou menos, 3 semanas e alguns dias, mais precisamente 25 dias para a minha competição. Então é um período tanto quanto complicado, mandei a atualização para o meu coach esses dias, vou postar aqui para vocês como é que está. E hoje eu vou trazer para vocês aí que medicamento eu estou tomando nesse momento e muito mais. Estou indo ali no mercado, acabei de fazer um baita treino de perna, treino bom, ainda estou conseguindo desenvolver bem, ainda não estou passando por uma fase muito cansativa, muito cansativa, de muita depretação. Então estou conseguindo treinar bem, estou conseguindo pegar todos os pesos ali que eu já pegava normalmente, a não ser no leg, que é o lugar que eu pego mais pesado, que eu já tinha passado ali da casa dos 300 e hoje eu estou fazendo ali com 300 até por uma questão de segurança. Os medicamentos que eu estou tomando são bem básicos mesmo, por enquanto, foi enantato de testosterona, estou tomando 2 por semana e estou tomando masteron também dia sim, dia não. Então está enantado de testosterona duas vezes por semana e masteron dia sim, dia não, mano. Esse tem sido aí meu protocolo, mano, está suave, mano. Por enquanto, tranquilo, sem problema nenhum, não estou tendo nenhum resquício de colateral também, não estou tomando nenhum preventivo, a não ser aquele que quem está acompanhando o vídeo sabe que eu estou tomando para o fígado aí, que não é nada demais também, é o chá de boldo. Então, e é isso, acabei de sair do treino, agora tenho que passar ali no mercado ali que eu ainda tenho que comprar algumas coisas, como por exemplo, roubo e frango, né, que é praticamente a base da dieta. Então é isso, vamos embora, mais um diário. A informação principal do vídeo já foi passada, mas se você quiser acompanhando, segue aí. Ou então, mano, deixa o like aí, se inscreve e vai seguindo, mano. Assim, conteúdo praticamente inédito, assim, que poucas pessoas costumam passar, que são em semanas finais antes de uma competição de fisiculturismo. Então vamos embora, chegando aqui no mercado, vamos comprar o que tem que comprar. E é essa pegada, mano, não tem mais o que falar pelo menos por enquanto, vamos embora essa desgraça. Fera, você não sabe, eu fiz uma cagada tremenda. Parece que só bateu na latinha, mas mais pra frente eu explico o que eu fiz ali. Ai, caralho. Dá uma boa, aí. Pô, peguei o carrinho aqui, deu uma girada, bateu ali, estourou uma latinha ali. Eu vou chamar um cara aqui, valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu, mano. Valeu, valeu, valeu. Bom, mano, então foi isso. Comprei ali, foram duas cartelas de ovos, seis quilos de frango, que eu acredito que vai dar aí pra mais ou menos uma semana e meia, duas, no máximo, seis quilos de frango. E comprei um arroz ali também, aproveitei que tava barato, mas já cheguei no mercado fazendo merda, mano. Fui girar o carrinho ali, bati na lata de Coca-Cola, mano, que vocês não viram, mano. Não sei se vai dar pra ver na edição, mas, pô, voou Coca pra tudo quanto é lado, me molhou todo de Coca. Pô, pensei que eu ia ter que pagar, mano. Eu avisei pro caralho lá, falei, pô, fiz uma cagada aqui, mas não, não, tranquilo. Vou chamar alguém só pra limpar aqui, que tá de boa. E aí é isso. Cheguei em casa, comi um pós-treino, e parti, trabalho hoje. Correria, vou passando também como é que tá a minha dieta, porque hoje vai ter mudança. Inclusive, eu acabei de trocar a mensagem aqui com o meu coach, aqui enquanto eu tava no mercado. Eu mandei a atualização pra ele, vou até deixar a atualização passando aqui agora. Mandei a atualização pra ele, a gente viu ali onde é que tem água, onde é que tem gordura. Como eu disse, a gente tá aí um pouco mais de três semanas do campeonato, então é algo que realmente não tem preocupação. Cara, eu acho que eu posso até deixar o áudio dele aqui também, né, porque... O que que acontece? A gente que é negrão de cor, assim, a gente tem muita tendência realmente, de fato, a reter um pouco mais de líquido, né. Então, é... Mas ainda assim não gera nenhuma preocupação. Bom, vou deixar o áudio dele passando aqui, só pra vocês terem uma ideia aqui da situação. Fala, Jander, beleza? Mano, quanto de água que tem nesse abdômen? Jesus! Você segura muita água mesmo. A gente já viu isso ano passado, agora estamos vendo de novo. Água vem e vai fácil, tá? A água a gente se preocupa com ela na semana final só, não tem que se preocupar agora, entendeu? Agora tem que se preocupar com a gordura. Realmente, é onde mais tem ali do lado, tá? Eu vou fazer um ajuste pra você na dieta. E aí, te mando hoje mesmo já, tá bom? A gente já pode começar a partir de amanhã. Mas tá tranquilo, cara. É mais a água mesmo ali que tá incomodando. Tem um pouco de gordura pra sair ainda, mas a gente tem tempo pra tirar. Só que essa água aí é o que eu te falei. Vai importar pra gente tirar só no final. Agora, tanto faz. Se eu não tivesse com nada de água aí, não ia fazer diferença nenhuma. Vai faltando quatro semanas pro campeonato? Então tá tranquilo. O que que adianta? Agora, se eu não tá com nada de água, vai chegar no campeonato daqui a um mês retido. Nada. Bom, família, quem tá acompanhando sabe. Curte de qualidade. Só acompanhar o site que tá aqui embaixo. Seis horas e meia depois. Fala, família. Depois que eu saio do treino, vocês estão ligados que é aquela correria toda. Nesse momento, acabei de chegar aqui no trabalho. Acabei de fazer a minha primeira refeição aqui no trabalho. No caso, seria meu pós-treino. Vai acompanhando aí a refeição. E eu vou falar um negócio pra vocês, mano. Tem uma parada aqui que eu tenho que resolver agora. Espero que não dê errado. Mas, enfim, mano. No caminho eu conto pra vocês. Deixa eu só terminar de colocar o uniforme aqui. E vamos ali que eu vou. A gente vai trocar essa ideia aí. Fala, família. É o seguinte, mano. Tá meio assusto aqui, cara. Agora sim, parece que melhorou, hein. Então, além do enantado de testosterona, o Masteron, que eu tô fazendo uso regular ali, é nos últimas três semanas, mais precisamente nos últimos 20 dias, vai entrar o estano comprimido, que é pra ajudar ali na... Como é que se diz? É eliminar líquido. Todo mundo sabe que ela se liga nos receptores ali. Bom pra eliminar líquido, né? Pra dar aquele aspecto um pouco mais seco. Daí o Hemogenin, que entra na última semana, pra melhorar o carb up. Só que eu pedi, mano. Ele não chegou. Tá aqui no Correio. E o Correio fica bem em frente aqui, onde eu trabalho. E agora eu tô dando um pulinho lá pra saber se eu posso apanhar lá ou não. Se eu não for preso, mano. Não sei. Bom, rapaziada, então é isso. Tô aqui no Correio, aguardando. Isso vai dar pra ver aqui, então. Tem um carro do SEDEC que sai de fora e tal. Mano, assim... Complicado. O Correio só tem a obrigação de entregar. Não consegue. É muito complicado. Mas o amigo foi lá ver pra mim. Vamos embora. Acabei de sair do Correio agora, sem salvo. Não fui preso. Se bem que não tem motivo nenhum pra me prender. Bom, mas o negócio é o seguinte. O amigo foi lá. E o que foi constatado? O que tá na rua, tá na mão do entregador. E que muito provavelmente ele vai deixar lá no endereço hoje. Então, daqui a pouquinho eu vou dar uma passada lá no SAC pra saber. Se já chegou lá, se tá lá, alguma coisa do tipo. E aí é isso, família. Tamo junto. Vamos embora. E é isso. Por fim. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.